Vida de nua, noite neon Gata de rua, faz honrom a lua Saio da cama, pulo a janela Ninguém como ela, a lua Minha arranha a série Minha rua de mel ao léu Dois gatos pingados fora da lei Ela é a rainha e eu sou o rei Parra no telhado fora da lei Tudo bem Sobe e desce o muro fora da lei Eu não sei por onde eu entrei Gritos e sussurros fora da lei Cidade nua, faz serenata Beijo na boca, vira lá De lixo, amor de bicho Paixão maluca Cama de gato, cama surta ao luar Minha arranha a série Minha rua de mel ao léu Dois gatos pingados fora da lei Ela é a rainha e eu sou o rei Parra no telhado fora da lei Tudo bem Só que desce o rei Só que desce o muro fora da lei Peça por onde eu entrei Gritos e sussurros fora da lei É a rainha e eu sou o rei E a rainha e eu sou o rei Parra no telhado fora da lei Rese aita, tudo bem Fima de gato.. E a lua de mel, a mel Desgata os pingados, fora da lei Ele é a marinha e eu sou o rei Barra no telhado, fora da lei Tudo bem Sobe e desce muros, fora da lei Ele sabe por onde vem Gritos e sussurros, fora da lei